7 quilos, representando o córner vermelho e a academia, Gemerson Team Leão! E o seu adversário do córner azul, representando a academia, Diego Taichi, Diego! Muito bem, senhoras e senhores, lembrando que essa luta acontece na divisão até 57 quilos, previsão 3 laudes de 2 minutos. O árbitro responsável será Rodrigo Sobbi. E aí, Edinho! Ele é o Senhor, Diego! E aí, Diego, Diego! E aí. E aí, Diego! E aí, Diego! E aí? E aí? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! E aí O que é isso? Obrigado. Aí, ó. Que Deus. Ó. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem senhoras e senhores, vamos para o anúncio do resultado oficial do vencedor Neste combate, após três rounds de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime, o córner azul Que legal! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL